Olá, Cláudio Brito falando e nesse vídeo a gente vai descobrir o motivo do seu cansaço. Você já parou para pensar por que você muitas vezes não consegue produzir aquilo que você gostaria? A tua produtividade cai, você se sente cansado, só pensa em dormir? Nesse vídeo a gente vai te dar alguns insights que podem te ajudar nisso. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Bem, a verdade é que todos nós já experimentamos dias que nos sentimos mais dispostos, alertas e capazes de compreender as situações do dia a dia com facilidade. Por outro lado, também enfrentamos momentos de fadiga inexplicável, dos quais temos dificuldade em prestar atenção e realizar tarefas cognitivas. Eu tenho um dia que eu não consigo me concentrar em nada. Até começo com um viés importante, mas no meio do caminho meu cérebro não consegue se concentrar, pensa em outras coisas, é difícil. Nesse vídeo nós vamos explorar dois comportamentos simples que podem estar contribuindo para esse cansaço crônico e entender como o nosso cérebro se autorregula para promover o descanso adequado. Você já se perguntou por que há dias em que você se sente extremamente cansado e mesmo sem ter executado atividades cognitivas ou físicas intensas? É curioso como esse cansaço não está necessariamente relacionado à carga de trabalho prévia. Esses momentos de fadiga podem interferir negativamente em nosso desempenho e bem-estar geral. Autorregulação cerebral Nosso cérebro possui mecanismos de autorregulação semelhantes a outros sistemas fisiológicos do nosso corpo. Isso significa que ele tem a capacidade de regular seu próprio estado de alerta e descanso. Durante o dia, ao executarmos atividades cognitivas, as células cerebrais se mantêm ativas e liberam substâncias que se acumulam em nosso cérebro. Essas substâncias sinalizam a necessidade de descanso durante o sono. Durante o sono, especialmente na fase mais profunda, ocorre o que chamamos de lavagem cerebral. Nesse processo, o líquido cefalorraquidiano, presente no sistema nervoso central, remove as substâncias acumuladas no cérebro ao longo do dia. Essa limpeza é essencial para que possamos acordar renovados e com maior clareza cognitiva. Uma boa qualidade de sono é fundamental para garantir o descanso adequado e a restauração, de maneira geral, das funções cerebrais. Dois pontos aqui de atenção. O primeiro deles é o excesso de cafeína. Esse é um comportamento que pode estar prejudicando demais o seu sono e contribuindo para o cansaço. Eu lembro de um fato engraçado com uma pessoa que trabalhava comigo, que ele dizia que cafeína não fazia nenhuma diferença para ele. A gente via que ele estava muito cansado e tomava cerca de um litro de café por dia. Eu até concordo que cafeína pode não fazer tanto sentido se você tomou uma xícara, duas no máximo de café, agora um litro é muita coisa. Muitas vezes buscamos a cafeína para nos mantermos despertos e atentos, mas seu uso indiscriminado pode interferir na qualidade do sono. É importante tomar cuidado com a quantidade de café ou outras bebidas cafeinadas que consumimos ao longo do dia, pois isso pode perpetuar a sensação de cansaço. Não só isso, tá gente? Muitas vezes você pensa em uma bebida, por exemplo, um energético, que é vendido sem discriminação. Então, você toma aquilo e ao invés de ter o efeito realmente de renovação, você está afetando sobremaneira a sua saúde, principalmente com o uso contínuo disso. Outro ponto é o excesso de estímulos, que é um fator que você precisa começar a pensar. Quando você está, por exemplo, exposto às plataformas digitais de maneira indiscriminada. É celular, é tablet, é computador, é Netflix, todos eles colaborando aí para você estar todo o tempo estimulado. A constante busca por informações e a hiperconectividade podem gerar uma sensação de estar sempre atrasado e levar a um estado de hiperestimulação. Recomenda-se praticar uma higiene digital, estabelecendo limites saudáveis para o tempo gasto em redes sociais e outras plataformas, a fim de promover o relaxamento e melhorar a qualidade do seu sono. Ao refletirmos sobre os comportamentos analisados, podemos perceber como eles podem afetar nossa qualidade de sono e contribuir para o cansaço crônico. Cuidar do consumo de substâncias estimulantes e estabelecer limites saudáveis para a exposição a estímulos digitais são passos importantes para equilibrar nosso bem-estar e, claro, evitar o cansaço excessivo. Convido todos vocês a avaliar seus próprios hábitos e buscar um equilíbrio que promova um sono restaurador de qualidade e uma maior vitalidade, uma maior produtividade durante o dia, à medida que você vai se sentindo muito mais equilibrado com o que a gente está trazendo aqui. A gente já tem batido nessa tecla em alguns vídeos anteriores, mas é importante que você esteja atento a si mesmo. O que acontece é que muitas vezes a pessoa está muito focada em pontos de estresse, que ela entende que vão trazer mais resultados e esses pontos só estão afastando ela de onde ela quer chegar. O exemplo são pessoas que definem aí que vão chegar, por exemplo, ao primeiro milhão antes dos 30, antes dos 20, antes dos 40 e elas não conseguem chegar até lá porque elas estão extremamente cansadas com uma rotina muito estressante e focadas em objetivos que não estão dando o retorno que ela imaginava antes. Então, se esse é o seu caso, para para pensar, refletir e lembra que você é o ativo mais importante da tua vida. Nenhum CNPJ vale um AVC. Essa é uma sigla, uma frase importante que eu já vi algumas pessoas usarem na rede social e concordo 100% com ela. Nenhum CNPJ vale um AVC. Se você está dedicando a tua vida a coisas que estão te trazendo muito estresse, pode ser a hora de tirar teu time do campo. Em um momento anterior, eu prestei mentoria para um empreendedor que havia pedido dinheiro emprestado da esposa e investido numa empresa. Acontece que essa empresa estava tirando o sono dele, literalmente, e ele tinha que acordar 5 horas da manhã por conta da rotina do negócio. Não encontrava ninguém para colocar no lugar dele, ele também não acreditava nas pessoas, não estava conseguindo nem tirar o sustento dele, um prolabore digno dessa rotina aí. E estava na cama do hospital pensando no negócio. Quando eu falei para ele abrir mão, ele não conseguia abrir mão, não era do negócio em si, mas o que representava, que era ele jogar a toalha e reconhecer que ele falhou, que ele queimou literalmente 90 mil. Só que o que ele não estava prestando atenção era que esses 90 mil era um baita aprendizado que ele podia usar para a vida inteira e recuperar muitas vezes aí, 10, 20 vezes o valor investido usando esse aprendizado. Mas você tem essa oportunidade, você está assistindo isso aqui agora. Quem são as pessoas que você convive, que estão passando por um momento difícil, talvez imersas em muitas dessas situações que nós colocamos aqui? Passa esse vídeo para elas, ajuda a gente a compartilhar, tenho certeza que esse vídeo pode ser útil para muita gente. Obrigado pela tua audiência, dá aquele joinha, comenta, que isso vai ser muito importante para a gente entender que esse vídeo fez bem e que a gente pode ajudar mais pessoas. Um grande abraço, até a próxima!